Música Bom dia, boa tarde, uma noite aqui com o Sala Josimar Calhos e no CinePlus de hoje eu vou falar sobre o filme comemorativo de 50 anos de Doctor Who nomeado o Dia do Doutor Antes de mais nada, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ver muito mais conteúdo como esse e, é claro, escutar os nossos outros podcasts Sem mais demoras, só bora! Como dito, o Dia do Doutor é um especial de 50 anos do mesmo e é um marco na história da série, uma sembração de um legado que nada decepcionou Esse especial obviamente uniu as histórias de dois doutores muito queridos da época interpretado por David Tennant e Matthew Smith e proporcionou uma oportunidade para que ambos demonstrassem sua química A narrativa equilibrada entre as diferentes carnações do Doutor e as múltiplas camadas do enredo resultou de uma experiência emocionante para os fãs Uma das maiores realizações de O Dia do Doutor foi a maneira como trouxe de volta personagens queridos dos mesmos como a companheira Rose Tyle, interpretada por Billy Piper e um novo Doutor interpretado pelo falecido John Hurt A química entre eles, a interação com o personagem-chave profissionaram momentos emocionais e divertidos que agradaram os fãs de longa data A introdução do Doutor da Guerra, esse novo Doutor e interpretado por John Hurt foi uma jogada brilhante que fortaleceu a mitologia da mesma Essa encarnação até então desconhecida que existiu durante a Guerra do Tempo adicionou uma nova dimensão à complexa história do Doutor e respondeu a perguntas que os fãs há muito tempo O Dia do Doutor foi um filme comemorativo que recebeu grande aclamação e permanece querido pelos fãs de Doctor Who até hoje Inclusive na época ele foi exibido nos cinemas, na Cinemark aqui na cidade onde eu moro de Jacareí ele também foi exibido aqui na época eu não consegui ver mas teria sido uma honra ter visto esse filme no cinema um filme excepcional para quem é fã de Doctor Who e principalmente para quem acompanhava na época Dave Tennant que é ainda até hoje considerado o Doutor mais querido de todos inclusive dessa pessoa que eu vos falo e do Matt Smith que também é um outro Doutor muito bem interpretado Este filme honrou a história da série ele trouxe uma narrativa inovadora, emocionante e fortaleceu de fato a mitologia do mesmo Esse especial exemplificou a capacidade da série de evoluir e continua aí cativando seu público ao longo das décadas Não tem muito o que falar sobre ele é só você assistir e sentir Infelizmente também esse especial assim como as temporadas anteriores de Doctor Who não estão disponíveis eles estavam disponíveis no Globeplay com a chegada aí da série no Disney Plus achamos que as temporadas anteriores também seriam exibidas mas parece que não entrou no Disney Plus somente conteúdo novo que vai estar disponível lá Infelizmente muito material do Doctor Who agora fica inacessível para nós aqui do Brasil Mas quem tiver a oportunidade assistam esse especial assim também como as temporadas aí de Dave Tennant e Matt Smith Não esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar deixar aqui o nosso recadinho nos seguir nas redes sociais e nos encontramos aí no próximo Plus no máximo mais até mais Tchau! 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 Tchau!